Mais estilo, oferecimento. Porto Belo Shop, pisos e revestimentos, onde até o básico é único. Entre, a loja é sua. Bom, agora é a hora do quadro Meu Cantinho. Eu visitei um apartamento tão lindo, acho que você vai gostar também. Vamos ver? Vocês vão conhecer agora no quadro Meu Cantinho um apartamento com uma decoração neoclássica. Está cheia de objetos herdados da mãe, da avó, peças Art Nouveau, com toque de modernidade também. Cores, muitos, muitos objetos trazidos das viagens que esse casal sempre fez. Ela é uma amiga muito querida e de muito bom gosto. Para começar, olha só este lustre aqui no hall, que é de cristal bisotado. Olha, lindo, um bisotê maravilhoso. Vamos conhecer? Oi, Silvana! Vou invadir teu apartamento. Ai, Gine! Vai, você tá bom. Olha, o apartamento dela, eu não falei que é super lindo. Dá uma olhada só nesse hall aqui de entrada. Já tem peças maravilhosas. Maravilhosas. Aqui no teu apartamento, que tem uma decoração muito interessante, uma mistura muito bem feita. Tem um cantinho que você gosta muito de ficar. Onde é? Na varanda. Então nós vamos lá na varanda. Vamos lá. Vamos começar então pela varanda, né? Que você fez uma mistura legal aqui. Aqui tem móveis antigos. Aqui não são... Essa parte da varanda não são móveis tão antigos. São da época que eu me casei. Que essa era a minha sala de jantar, na época que eu me casei. Aquele era um sofazinho que eu tinha na minha antiga sala de TV. Então nós vamos assim, adaptando, né? Tem muitas peças herdadas da sua mãe, da sua avó. Quais são as peças? Olha, Cedinha, quase meu apartamento é da minha mãe. Realmente ela era uma mulher assim, que ela gostava muito de casa. E ela sempre falava que casa tem que nos abraçar. Tem que ser aconchegante, tem que ser gostosa. E porque sempre a gente tem um retorno pra ela, né? Então são as flores, é o amor. Então tudo é nela. E realmente ela faleceu já há cinco anos. E eu angariei um monte de peças dela. Que isso faz com que minha casa fica mais aconchegante. E quais são essas peças? Olha, eu tenho lustres. Eu tenho apliques. Que antigamente se chamava arandelas. Eu tenho vasos de cristais. Eu tenho cadeiras que eram da Copas da minha mãe. Que hoje faz parte da minha sala de jantar. Eu tenho quadros. E eu tenho os espelhos. Os espelhos realmente, eles são todos bisotados. E eles são aquele tom rosê. E são peças que ela foi adquirindo também logo que ela casou. Ela criou os filhos. Nós fomos criadas. Vendo todas essas peças que um pouquinho eu estou mostrando para vocês. O seu estilo é neoclássico. Você pontua com algumas peças. Ah, não vou. Mas você tem na sua sala de TV um quadro maravilhoso do Isaac. Ah, que sim. Que é o nosso pintor. Temos que prestigiar. Eu adquiri há muitos anos. Bom, para finalizar. Toda essa decoração foi feita por você. Teu marido dá palpite. Tuas filhas. Olha, a sala, toda a decoração é feita realmente por mim. Meu marido, ele gosta assim de conforto e de organização. Agora, em relação a móveis e essas coisas, ele não dá palpite, não. Ele, acho que gosta do jeito que eu arrumo as coisas. Ele confia no teu bom gosto. Gente, é uma graça. Vocês vão ficar com mais imagens enquanto eu vou tomar aqui um lanche com a Silvana. Imagem desse apartamento que vale a pena. Ele está cheio de fotos. Aliás, casa é isso. Tem lembranças, tem momentos que senão vira showroom. Você quer ter um showroom? Eu não quero. Obrigada, Silvana. Imagine, Cidinha. Foi um prazer recebê-los. Gostou deste programa, mas quer continuar batendo papo com a gente? Mandando sugestões, críticas. Bem, críticas bem feitas são sempre bem-vindas. Então acesse o nosso Facebook, o Facebook do Mais Estilo. E mande tudo pra gente. Eu espero você, hein?